Sossega o coração que logo, logo vai passar Pode confiar Deixa o tempo acalmar, a coisa melhorar Que a gente vai tá junto Isso tudo vai passar e quando acabar Será um novo mundo Fé em Deus que essa batalha a gente vence ainda Sai até mais forte O amor vai crescer dentro da gente Pois seguir em frente é sempre o nosso norte Vai passar e a gente vai se abraçar de novo Agora é tempo de confiar Cuidar da gente e cuidar do outro Vai passar e a gente vai se abraçar de novo Agora é tempo de confiar Cuidar da gente e cuidar do outro Vamos fazer junto o mundo melhor Vamos fazer junto o mundo melhor Que a gente vai tá junto E isso tudo vai passar e quando acabar Será um novo mundo Será um novo mundo Fé em Deus que essa batalha a gente vence ainda Sai até mais forte O amor vai crescer dentro da gente Pois seguir em frente Pois seguir em frente é sempre o nosso norte Vai passar e a gente vai se abraçar de novo Agora é tempo de confiar Cuidar da gente e cuidar do outro Vai passar e a gente vai se abraçar de novo Vai passar e a gente vai se abraçar de novo Agora é tempo de confiar Cuidar da gente e cuidar do outro Vai passar e a gente vai se abraçar de novo Agora é tempo de confiar Cuidar da gente e cuidar do outro Tamo junto! Simbora! Tchau!